Quem não ama uma massagem relaxante na região das costas? E hoje, como vocês puderam ver aqui abaixo no título, eu vou fazer uma massagem relaxante na região da lombar. Bom, pessoal, pra vocês que não me conhecem ainda, muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, eu sou exceticista e eu amo esse universo da massagem relaxante, então eu separei esse vídeo com muito carinho pra ensinar algumas manobras, algumas técnicas pra gente aliviar as dores. Mas antes, vamos conversar um pouquinho mais sobre essas dores na região da lombar, por que que muitas vezes elas aparecem, enfim, cada pessoa, cada paciente é único. Então, muitas vezes, essas dores, quando a gente vai fazer uma avaliação, entender o porquê que ela tá ali, a gente precisa entender um pouquinho sobre a rotina desse paciente. Às vezes, as dores na região da lombar, elas podem ser por consequência de uma má postura, do paciente carregar muito peso ao longo do dia, às vezes dependendo do trabalho, enfim. Quando a gente fala de pacientes aí voltado pro público feminino, tem até um vídeo falando bastante sobre isso aqui no canal, a gente tem as questões também da TPM, do período menstrual, então eu, particularmente, sofro muito nesse período, principalmente na região da lombar. Às vezes, as minhas dores na região da lombar, elas sobressaem as minhas cólicas. E hoje, a minha paciente modelo, ela é uma paciente também com a mesma profissão que é a minha, é uma esteticista. E eu sempre enfatizo aqui, né, a importância de nós profissionais da área também, seja você que tá me assistindo fisioterapeuta, massoterapeuta também, da gente se cuidar, da gente se abraçar e tentar realmente também buscar os procedimentos que nós oferecemos pros nossos pacientes. Porque quando a gente fala aí da nossa profissão, a gente cuida muito dos outros, mas esquece de cuidar de nós mesmos, né? Então, por trabalhar muito, seja em pé ou sentado, a gente fica, né, com a postura mais torta, a gente fica muito tempo de pé e essas dores, elas podem se intensificar. Lembrando que a gente não faz massagem se o paciente, ele estiver com hernia, estiver, às vezes, num pós-cirúrgico, estiver, por exemplo, com alguns problemas mais graves aí voltados pra essa região mesmo, tá? Tem contrasindicações na massagem. As próprias gestantes têm pontos na região da lombar que a gente não pode massagear, tem que tomar muito cuidado também, apesar da gestante apresentar também essas dores, pela questão mesmo da anatomia do corpo, a pélvis se preparando ao longo dos nove meses pro parto em si, né? Fora as questões hormonais, né? A relaxina também, que influencia muito nesse afrouxamento ali dos tendões, dos ligamentos, e faz com que essa gestante também sinta muitas dores na região da lombar. Enfim, vocês puderam ver aqui que tem muitas questões envolvidas. Então, vou dar algumas orientações e dicas pra vocês fazerem uma massagem relaxante na região da lombar de sucesso. Se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto em quatro vídeos na semana, e eu espero vocês para os próximos. Vamos lá? Bom, antes de começar, ó, estou de aliança, mas vou tirar, tá? Tira aí seus acessórios, porque não é bacana. O meu creme, ele já está preparado aqui. E, gente, vou dar uma orientação muito legal pra vocês. Bom, aqui nos meus atendimentos, eu atendo menos hoje, né, por conta do meu foco hoje profissional tá mais voltado pra área educacional e também pra essa parte do digital. E, gente, mesmo eu atendendo menos, eu amo oferecer, né, entre os meus procedimentos aí de atendimentos, a massagem relaxante com pedras quentes. Então, pra eu esquentá-las, eu comprei aquela bolsinha térmica, tá? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma toalhinha, tem até minha logo aqui, dentro dessa bolsinha, e ela tá super quentinha. Por quê? O aquecimento, seja ele pelas pedras quentes, por uma toalhinha, ele vai ajudar aquela musculatura que tá mais contraída a relaxar o paciente, sentir uma melhora, às vezes, da dor. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente tá tomando banho, deixa a água cair ali, dá uma aliviada. Quando a gente tá com cólica, coloca a bolsinha de água quente, também dá uma aliviada. E essa é uma opção pra vocês trazerem essa sensação térmica aqui na hora da massagem da lombar. Então, vem ver na prática comigo. Nesse vídeo, eu escolhi associar o óleo essencial de lavanda. Esse aqui que eu tô utilizando é da Beleza 10, nossa parceira aqui do canal. Vocês podem encontrar no site, que eu vou deixar na descrição. Eu peguei uma gotinha e misturei no creme neutro. A lavanda, gente, ela tem propriedades analgésicas, o que vai melhorar essa tensão muscular, alívio de dor, enfim. Ela traz também uma ação relaxante, tanto muscular, quanto principalmente mentalmente, né, falando. E, enfim, tantas outras propriedades que eu poderia ficar o vídeo inteiro aqui falando. Bom, vou aplicar um pouquinho aqui nas minhas mãos, friccionar bem pra dar uma leve esquentadinha. E vamos começar, então, a aplicar e a fazer as primeiras manobras aqui. Lembrando que eu sei que sempre surge essa dúvida. Thaís, você não faz massagem no corpo todo? Você só vai fazer na região da lombar? Sempre que o paciente marca um atendimento comigo de massagem relaxante, eu vou fazer no corpo todo, tá? Aqui, só no canal, que geralmente eu divido por regiões, enfim, a fim de facilitar o entendimento e focar mesmo pra trazer assuntos ali de acordo com a região ou com o assunto específico do vídeo. Então, ó, eu começo com uma manobra aqui deslizante, fazendo um deslizamento. E aí, eu tô aumentando já a minha pressão gradativamente. E por a gente não poder massagear essa região central aqui das costas, porque, obviamente, tem aqui a... Porque, obviamente, a gente tem a coluna vertebral e não pode massagear. Eu gosto de vir aqui em direção, ó, à lombar. E aí, a gente vai com as palmas das mãos para as laterais. Então, uma mão, ela vai sentido aqui, a região esquerda e a outra, à direita. E aí, essa pressão, ela vai deslizando também. Então, ó, eu começo fazendo uma pressão com as pontas dos dedos, vai passando e finalizo aqui nas laterais, fazendo uma pressão mais com essa região da palma aqui das mãos, tá bom? Aqui, em paralelo à nossa coluna, já que a gente não vai massagear sobre ela, eu gosto de fazer movimentos também circulares com as pontas dos dedos. ou uma outra opção é a gente fazer com esse outro ladinho aqui, ó. vocês entendem por que que é importante o profissional ele não tá com as unhas muito compridas? Porque imagina se eu estivesse fazendo agora esse movimento, até mesmo aqui, ó, o deslizamento e minha unha deslizando em conjunto aqui. Não ia ser bacana, a sensação ali da unha ali no paciente, né, o toque não é legal e fora que a gente pode machucar, a gente pode arranhar ali o tecido e o paciente não gostar, não voltar mais, então tem que pensar nessa fidelização, nessa experiência mesmo. Aqui eu sempre gosto de enfatizar isso em todo vídeo que vocês viram que eu tô pegando um pouquinho mais de creme, mas eu não tiro contato com a paciente, tá? Vim agora pro outro lado, eu, né, pra lateral da maca, e aí, agora eu vou fazer manobras com a região do meu antebraço. Fazendo movimentos também mais circulares e volto deslizando novamente pras laterais. Aqui eu vou repetir esse movimento que eu fiz, ó, mais curtinho, paralelo à coluna, só que agora eu vou fazer numa escala maior, digamos assim, sobre a região aqui, ó, da lombar, do começo da pélvia aqui, da nossa bacia, só que utilizando tanto as pontas dos dedos, ó, só que fazendo manobras mais abertas com a região das mãos, tanto também, ó, com os polegares, fazendo assim, ó. cuidado só, porque tem muito paciente que tem cócegas nessa região, então, às vezes, você vai vindo aqui pro lado, ele pode, você vai perceber isso, ele vai, às vezes, contrair um pouco as costas dessa região, ou pode dar uma risadinha, então, pergunte sempre, né, na ficha também é bacana se ele tem cócegas em alguma região, enfim, ou você vai perceber isso, às vezes, nem ele sabia, porque às vezes, é a primeira vez que tá fazendo massagem, tá tocando, né, nessa região, então, por isso que a gente não pode fazer a massagem muito assim, de forma, é, super, é, superficial, digamos assim, como se fosse um carinho, sabe? Tem que ter uma pressão adequada, sem machucar, sem gerar dor, porque a gente vai proporcionar o contrário disso, o alívio das dores. Aqui eu vou pegar, ó, a toalhinha que está aquecida e vou colocar sobre essa região, porque aí a gente vai fazer manobras sobre essa toalhinha que tá bem quentinha. Então, ó, com as palmas das mãos, eu vou pressionando aqui, região do sacro, subo aqui de volta para a lombar. Você pode colocar uma mão sobre a outra e fazer como se fosse semicírculos. dependendo da tensão, às vezes o paciente pode sentir, assim, uma fisgadinha, mas é porque a região já tá tensa, já tá dolorida, mas a gente vai vendo sempre conforme ele suporta, tá? E às vezes é uma dor boa que a gente chama, é uma dor mesmo para aliviar. Volto, ó, pressionando e caminhando de volta a lombar. Você pode deixar a toalhinha aqui. Lembrando que ela não tá muito quente a ponto de machucar, de queimar, nada, tá bom? E aí, às vezes, enquanto essa toalhinha tá agindo, ela vai mantendo ali a região aquecida, você pode ir vindo aqui, ó, para as outras regiões. Região do braço, região aqui da cervical, do trapézio, da escápula. Aqui, ó, eu vou fazer um deslizamento com os meus polegares, aqui na região da lombar. E aí, você pode ir trabalhando nas outras regiões, voltar aqui para a zona da lombar e finalizar toda essa parte das costas da maneira como você gosta ou se inspirando aqui nos vídeos que eu já trago para vocês de massagem completa na região das costas mesmo. Bom, espero de coração que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido realmente dicas importantes, necessárias aqui para a zona da lombar. Um grande beijo, obrigada se você assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus!